O palhaço maldito Painwise deve assombrar novamente a cidade de Derry, mas não do jeito que você está pensando. É que o filme Hit a Coisa, baseada no livro de Stephen King, deve ganhar uma nova série Prelúdio no HBO Max, explorando as origens da entidade maligna. E segundo o Deadline, a produção tem o título provisório, Welcome to Derry, e história situada lá nos anos 60, décadas antes dos eventos dos filmes. E o diretor que comandou os dois longas também está envolvido na produção executiva desse novo projeto, além de ter concebido a história que servirá de pano de fundo para o roteiro. E até o momento, não se sabe se Bill retorna no papel do palhaço. Ainda de acordo com a matéria, a produção vai mostrar detalhes da influência do vilão, que também consegue assumir a forma dos piores medos das pessoas ao longo da história da cidade. Também não se sabe se outros nomes do elenco farão algumas participações especiais aí. Publicado originalmente em 1986, Hit virou filme pela primeira vez em 1990, exibido na TV e dividido em duas partes. A história foi adaptada mais uma vez com It e a Coisa em 2017 e It, Capítulo 2 em 2019. Quero saber se você ficou feliz aí com essa notícia e se você gosta dessas histórias malignas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like maravilhindo. E aí